E da Comendador Peixoto, na Galeria Cais do Porto, Sala 117, em frente à Orla de Penedo. Fone 82-9-9367-8657, arroba arco-íris Penedo. Você está na Nova Farol, a Rádio do Penedo. A CRC Construções vem informar que agora somos distribuidor de cimento nacional, CP5 de 40 quilos, cimento zumbi de 50 quilos e cal trevo. Temos também tubos e... ...leve e pesada, bombonas de seis furos, areia, pissarra, bombonas de várias letragens. Muito mais, venha fazer seu orçamento. CRC Construções, rodovia Mário Freireli 71, perto do restaurante do Beleboi. Fone Zap 82-9-9603-1020. Em Penedo, material esportivo tem nome.